Metade do preço, é isso mesmo, 50% de desconto aqui na boneca de luxo. E aquela coleção que você tanto estava esperando, por exemplo, para o seu filho de qualidade. Exatamente. Mãe e filho, pai e filho. Tem coleção da Nike com desconto, coleção da Leves tem também. Tem também. Tem plus size também. Tem plus size também. Tudo com 50%. Toda loja com 50%. E por que você está fazendo isso? Liquidação, mudar de coleção. Você vê que loucura. Então você tem que aproveitar. Dá uma olhada nesse desfile, hoje tem as crianças, coisa mais linda. Exato, a gente prepara um desfile especial, né? Com a liquidação tem uma coisa especial. Ah, essas são as roupas da liquidação? Todas as roupas da liquidação, 50% de desconto. Bacana, é real mesmo. É, lógico que é. Sim. E se vier aqui parcela? Parcela também. Facilita? Certeza. Celso, a gente fala, vai perguntando, vai perguntando para afirmar mesmo se vai ter certeza que vai fazer um excelente negócio. Endereço de telefone, Celso. Vinda Salgado Filho, 1841, loja 2, telefone 2408-7227. Faz assim, metade do preço. Tudo metade. Boneca de luxo.